Então nós vamos diretamente aqui a nossa rede de rádio, a gente está agora com o Zucco, diretamente do sul do Brasil, ele que está o deputado mais votado, né professor? Deputado, um cara importante lá e tá na linha de frente, né? Tá lá, a gente tá vendo quem tá nas imagens aí, o Zucco tá lá. Você podia adiantar pra gente aí como é que tá a situação aí? Parece que o Guaíba já baixou um pouquinho, 15 centímetros, mas ainda falta muito pra essa água escoar, né? Olha, Emílio, e a todos que estão aí, a gente tá aqui nos resgates, estamos aqui na hora do Guaíba, impressionante tudo que a gente tá vendo. São centenas de milhares de pessoas que foram resgatadas, óbitos aparecendo, já passamos de 100 óbitos, centenas desaparecidos. Estamos aqui com um grande voluntariado, eu quero agradecer todo o povo brasileiro que está ajudando populações, aos estados que estão enviando não só amantimentos, mas também algumas equipes de resgate. Nós começamos cedo e agora tá uma notícia triste, não sei se dá pra ver aí, mas o nosso céu tá bem escuro e deve voltar, acho que eu vou ver novamente. Os níveis do Rio estão altíssimos, cidades totalmente submersas, onde eu estava de jet ski ontem e acabei batendo no topo de um caminhão, os telhados de casa. Então tá muito difícil. A gente agora precisa realmente de água, de cobertor, de colchões. Essa nossa luta não vai ser resolvida em semanas, quiçá meses. O nível de água tá muito alto e logicamente ainda estamos na operação de resgate com vida. E em breve, nós teremos também a procuradora, a notícia federal, o nome de Chico, mas tento salientar a união, o carinho, o amor que estamos recebendo de todo o Brasil e melhor. Obrigado aí por atender a gente também. Se alguém tem alguma pergunta pro Zucco, ele tá ao vivo com a gente nesse momento, ele tá também no resgate lá, das vítimas lá dessa tragédia. Queria saber a questão da segurança, né? Porque a gente tem recebido bastante informação sobre problemas com segurança. Porque tem gente que tá entrando em casas que estão sem ninguém, roubando os pertences dessas pessoas aí. Não só isso, também parando barco, jet ski, roubando essas pessoas. Como tá essa questão da segurança nesse momento aí? Olha, infelizmente, ser humano é algo a ser estudado. Mesmo com toda a catástrofe, com os óbvios, com as perdas de vidas, ainda temos pessoas que estão saqueando, assaltando, furtando aqui, não só jet skis, lanchas, mas principalmente saqueando alguns locais aí que foram danificados pela enchente. A gente tá agora também solicitando a Força Nacional, já veio ao Rio Grande do Sul, temos o apoio, como eu disse, não só da infraestrutura do Rio Grande do Sul, mas alguns estados estão encaminhando também esse aporte de segurança. Mas tudo isso nós vamos superar. Com a União, eu não tenho dúvida que a gente vai acabar superando. A única preocupação é que realmente nós não temos essa estimativa nem a curto e nem a médio prazo. A gente tá com cidades totalmente submersas. Acredito que os amigos tenham recebido já centenas de mais que chamam a atenção e podem ter certeza que a gente tem muito mais. Mas estamos atentos e a gente com certeza vai sair fortalecido de tudo isso. O Zucco, parabéns aí, a gente tá vendo isso emocionado aí pela sua iniciativa. Eu queria saber qual que é a maior dificuldade de logística que vocês estão tendo nesse momento, né? Porque tem as doações, né? A gente sabe que tem alimentos. Como é que você pode informar pra gente a logística que tá funcionando aí? Olha, nós estamos votando muito com o apoio da sociedade civil. A gente tá conseguindo muitas doações. Mas é bem importante porque um dos itens dispensáveis que é a água acaba sendo um problema porque, como eu disse, as cidades estão totalmente submersas. E essas pessoas vão pra alguns abrigos improvisados. Inclusive abrigos que, acreditem, acabam sendo tomados pela água. Então, não tem como estar preparado pra uma situação, pra uma calamidade como essa. Eu posso me atrever a dizer que é a maior catástrofe da história do nosso país. Estou falando aí de cidades com 100% sendo afetadas e outras, como a própria Porto Alegre e Camoas, aqui, com vários bairros. Nós estimamos que mais de 2 milhões de pessoas já estão diretamente afetadas pelas chuvas em cidades destruídas. Então, agora, a infraestrutura necessária é justamente a água. Nós estamos trazendo todas as pessoas pra esses centros e ali mantendo, por meio de geradores, a base de combustível. Muitos locais sem luz, aqui, com problema de internet, conseguimos até estar link colocando aqui na área pra poder receber localização, pedidos de socorro, pedidos de resgate. Estar link está sendo muito positivo nesse sentido. E, fora isso, é aguardar que o governo federal realmente cumpra o que está se propondo a fazer. Eu mandei pra vocês no áudio de um prefeito desesperado aqui de Pagopilha, uma cidade muito afetada, onde eles precisam ter um norte, um início pra voltar. A gente ainda está com problemas de chuva. Existe uma previsão ainda essa semana de que vá novamente chover forte. E, para as próximas semanas e meses, será aí aquele momento também muito difícil de tirar as lamas, de verificar aonde estão os desaparecidos, porque milhares e milhares de pessoas estão longe de suas famílias. Inclusive, pessoas resgatadas, que foram resgatadas por equipes diferentes, que não estão se encontrando. Isso acaba trazendo transtorno. Muita gente preocupada, desesperada. Nesse momento de catástrofe, a gente está contando com o apoio da União de centenas de pessoas de todo o Brasil. Volta e meia, eu venho aqui, pessoal com a bandeira de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e tantos outros estados em nosso país. Contando aqui, temos equipes de resgate de todo local. Mas eu posso dizer para vocês, com muita certeza, nunca foi visto nada parecido no nosso país. Exatamente. São mais de 300 municípios em calamidade pública. Mais de 300 municípios. É impressionante. A gente que está fora não tem ideia da dimensão dessa tragédia. É necessário que um dos maiores problemas... Olha o que eu vou passar para vocês aqui. Isso aqui tudo são pessoas voluntárias, estão aqui na beira do Guaíba. Então, cada parque chega com pessoas que são resgatadas, animais que são resgatados, há feito uma triagem inicial encaminhada para algum desses centros. Logicamente, como eu disse anteriormente, eles vão para um centro, não necessariamente é o mesmo. E aí ficam aquelas pessoas separadas, crianças de suas mães. Mas tudo isso vai passar. Não tenho dúvida que a gente vai, com muito esforço, passar esse momento e só com a União e com... Eu acho que teve um problema. Teve algum problema agora, porque também estão com problema de comunicação lá. Sim, o Link. Ele está ao vivo lá na rua. Deve ter dado algum problema na comunicação. Mas aí está um panorama aí para vocês. Aí já deu para a gente. Vamos agradecer aqui. Tem a chave Pix aí na tela para você aí. Se puder ajudar, você pode colaborar. A gente perdeu contato lá com o Zucco. Querido Zucco, obrigado aí pela sua participação, esse papo aí que a gente teve. E o que a gente puder fazer aqui, vamos ajudar aí. E você também, você que está acompanhando, já que a gente está com pânico no Brasil inteiro, você pode ajudar um pouco. Tem a chave Pix aí, que você pode ajudar. É o SOSRS. É esse aí? Esse que é o... Isso mesmo. Está aí, ó, essa chave Pix para você. Por favor, quem puder ajudar, qualquer quantia. Não tem... Essa aí não tem valor, né? Tem uns que tem um valor. É, não. Qualquer valor, Dedê? Sim, qualquer valor. Qualquer valor. Para quem está na rádio, desculpa. Sim, para quem está na rádio, o número é difícil. É. Porque é um número imenso. 51, 16... Vê se me ajuda aí. Quem está no rádio. 51, 16... 16 de novo. 90. Aí é mil ao contrário, zero, zero. É isso? Isso é isso. É, que é difícil. É um puta número. É. Não é um número fácil. 51, 16... Aliás, não sei. Por que tem que ser esse número imenso? Não pode ser. Porque é o CNPJ. É o CNPJ, né? É o CNPJ da empresa. Ou o telefone, o CNPJ, ou o e-mail. Ah, é? É, exatamente. É assim que se faz um Pix. É, mas é imenso esse número. Só para você saber, mas é. Para quem tem que dar um número para o rádio... CNPJ. Então vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vai lá. Posso errar. Devagar. Posso errar muito, hein? Não, vai não. Vai. 51, 16... 16 de novo. Hum. Aí 90. Tá. Aí mil ao contrário. Zero, zero. Exatamente. Ponto. Ponto para o time do Emílio. Então, quero ver se ninguém anotou. Ponto para os meninos. É, porque é difícil. É, mas o cara pode entrar no nosso canal aqui do YouTube e depois dar um print na tela. Exato. E assim ele consegue fazer a sua colaboração. Zucco, obrigado, hein? Obrigado pelas informações. Um grande abraço aí. A nossa solidariedade aí de todo o Brasil, de toda a rede Jovem Pan, para os nossos companheiros, nossos ouvintes, a nossa audiência no Rio Grande do Sul, os gaúchos aí tão queridos no Brasil.